Olha só que loucura, os avanços da ciência, cientistas criam embriões sintéticos com cérebro e coração, sem usar óvulos e espermatozoides, é o assunto de mais um vídeo sobre ciência aqui no canal do Ariel Selva aqui no YouTube, deixa o like, se inscreva naquela coisa toda, assim você não perde nada, também acessa o nosso site, informatudo.com.br, roda a vinheta, bora pro vídeo. E o objetivo é usar a pesquisa com células-tronco para ajudar os seres humanos em áreas que vão, desde tratamento de fertilidade até transplante de órgãos, especialistas em engenharia genética da Universidade de Cambridge produziram um embrião de camundongo sintético sem usar óvulos nem espermatozoides, os embriões produzidos usando células-tronco foram capazes de começar a desenvolver um coração, cérebro e ouro. outros órgãos por até uma semana, de acordo com um comunicado de imprensa publicado pela Universidade na última quinta-feira, da quinta-feira da semana passada, né? É um estágio, abre aspas, é um estágio de desenvolvimento absolutamente, fantasticamente complexo e tem um significado extremamente relevante para o resto de nossa vida. palavras da Magdalena Zernikaguets, professora de Cambridge, de desenvolvimento de mamíferos e biologia de células-tronco, em uma coletiva de imprensa anunciando as descobertas. E ela segue nosso modelo, é de embrião de camundongo, não apenas desenvolve um cérebro, mas também um coração pulsante, todos os componentes que compõem o corpo. Ela que também é o principal autor, né, do, a autora do estudo. Os pesquisadores acreditam que suas descobertas um dia ajudarão a explicar por que muitas gestações humanas falham no início do desenvolvimento e podem até informar esforços futuros para criar órgãos cultivados em laboratório para transplante. Até certo ponto, os pesquisadores aprenderam a desenvolver embriões já criados em laboratório, bem como a criar modelos artificiais mais simplistas de embriões ou órgãos individuais, avanços que ajudaram a superar alguns desses obstáculos. No entanto, este novo estudo afirmou ser uma das primeiras tentativas bem-sucedidas de criar um embrião de camundongo funcional a partir do zero. O estudo de embriões naturalmente desenvolvidos forneceu aos cientistas inúmeros insights biológicos, mas muitos aspectos do desenvolvimento inicial em criaturas vivas são difíceis de observar, observou o artigo. Os cientistas criaram embriões combinando três tipos diferentes de célula-tronco, célula-tronco embrionária na combinação e ambientes exatos, permitindo que elas se comunicassem umas com as outras e imitando o que acontece naturalmente durante o desenvolvimento embrionário. As células, então, começaram a formar as estruturas fundamentais de um embrião e progrediram através dos estágios iniciais de desenvolvimento, que incluíram a formação de um saco vitelino, cérebro e coração pulsante. Os embriões sobreviveram por até oito dias e meio. Israel reivindicou, olha só, a equipe do Reino Unido não é a primeira a reivindicar a criação de um embrião sintético de camundongo. Em 13 de agosto, a Interesting Engineering relatou uma afirmação semelhante de cientistas israelenses criando um embrião sintético de camundongo sem usar espermatozoides ou óvulos, mas apenas células-tronco retiradas da pele. Os autores do Reino Unido argumentam que seu trabalho estava passando pelo processo de revisão por cerca de um ano, mesmo antes do artigo de Israel ser submetido para a publicação e que seu modelo é mais complexo do que qualquer outro modelo até hoje. Zernica diz, abre aspas, este é realmente o primeiro modelo que permite estudar o desenvolvimento do cérebro no contexto de todo o embrião de camundongo em desenvolvimento. Em 2021, a equipe israelense demonstrou que era possível cultivar embriões em um becker por até seis dias. A equipe de Cambridge disse que também está trabalhando em sua própria abordagem. informou o Gizmodo. Os pesquisadores acreditam que este estudo acabará por ajudar a identificar as inúmeras razões pelas quais as gravidezes podem falhar desde o início, mesmo antes que as pessoas estejam cientes delas. Até 50% de todas as gestações podem terminar em aborto espontâneo, de acordo com a Merch of Dimes, uma organização com sede em Arlington, Virgínia, Estados Unidos. No entanto, as estimativas podem variar. Abre aspas, muitas gestações falham nessa época, antes que a maioria das mulheres perceba que está grávida. Esse período é a base para tudo o que se segue na gravidez. Se der errado, a gravidez falhará, palavras de Zernica. Muitos embriões, cuidados por meio de fertilização in vitro, por outro lado, podem falhar na implantação ou no crescimento. Se nada mais, simplesmente estudar esses estágios iniciais de crescimento de perto, poderia fornecer aos cientistas todos os tipos de informações sobre como nos tornamos o que somos, disseram os pesquisadores. Se os métodos da equipe de pesquisa do Reino Unido com células-tronco-humanas forem bem-sucedidos no futuro, eles poderão ser usados para orientar o desenvolvimento de órgãos sintéticos para pacientes que precisam de transplante. O estudo que foi publicado pela primeira vez na Nature é o resultado de anos de pesquisa de cientistas da Universidade de Cambridge. Lá no nosso site, informatudo.com.br, tem também o resumo do estudo. Acesse lá e você vai encontrar. Gostou? Tem mais este vídeo aqui no canal do Ariel Selba com o YouTube? Então deixa o like, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Aqui tem vídeos diários para você com muita informação. Valeu, obrigado e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.